Olá, meus amiguinhos do segundo ano, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos falar sobre uma coisa bem legal e eu ainda estou em ritmo de São João, viu? Nós vamos falar sobre artes hoje, foi como surgiu a mímica. No livro de vocês, na página 29, como surgiu a mímica? A mímica é uma arte bem antiga. Ela se tornou popular há cerca de 500 anos, quando os artistas viajavam por vários lugares fazendo suas apresentações. Como em cada lugar as pessoas falavam uma língua diferente, os artistas desenvolveram uma técnica para ser compreendidos. Assim, começaram a usar os gestos para que todos entendessem as histórias encenadas. A pintura baixa retrata uma dessas apresentações. Olha aqui, no livro de vocês, na página 29. Ok? Tumba do Mestre André, cena de comédia del arte de Cláudio Gilotti. Olhe sobre tela, 100 por 139, do século XVIII. O que você sabe sobre a linguagem teatral apresentada acima? Pesquise sobre suas personagens, suas histórias e desenhe uma cena em que elas apareçam. Com o surgimento do cinema, o ator e diretor inglês, Charlie Chaplin, tornou mundialmente popular a encenação mímica em filmes por meio do cinema mudo. Vejam só. Já existia mímica, onde o povo dizia que queriam mostrar alguma coisa, a casa, coração, não é isso? As pessoas já faziam. Mas aí apareceu Charlie Chaplin e levou a mímica para o cinema. Como assim ele levou a mímica para o cinema? Ele fazia o cinema, as cenas, só que não dava uma palavra. Passou-se a se chamar cinema mudo. E Charlie Chaplin surgiu e ficou muitos e muitos anos conhecido por ser o único artista mudo no cinema. Na página 30, a gente vai fazer na prática. A mímica também pode ser uma forma de diversão. Com base nela, vamos praticar um jogo? Veja as orientações a seguir. A turma A vai formar um grupo. Pena que a gente não vai poder formar um grupo. Que nós não estamos na escola, mas vocês podem brincar com o papai e a mamãe, certo? Um participante vai até o centro da sala e o representante de seu grupo vai mostrar um cartão a ele. Esse participante terá que fazer a mímica solicitada no cartão para que o restante do grupo tente adivinhar. Quando o grupo descobrir a resposta ou se o tempo determinado pela pessoa acabar, será a vez de outro grupo para fazer a apresentação. Cada acerto valerá um ponto e a cada rodada deve ser mudado o participante, que fará a mímica. Vence o grupo que desvendar a maior quantidade de mímica. Essa brincadeira vocês podem fazer em casa, com o papai, a mamãe, a titia. Se tiverem todos na mesma casa, não é? Essa mímica, vocês podem também fazer no seu caderno criativo um desenho. E vocês coloquem o nome desenho mímica. Vocês podem botar desenho de mímica. Vocês vão desenhar alguma coisa. E quando a gente voltar, eu vou ter que descobrir o que foi que vocês desenharam. Pode ser? Certo? A gente vai brincar assim. Vocês vão ler aqui. Vocês vão responder o primeiro quesito da página 29. Vocês podem fazer a brincadeira da página 30 com a mamãe e o papai. Certo? E vocês podem também fazer no caderno criativo de arte o desenho de... E você bote mímica. E Tia Naná vai ter que descobrir quando você voltar para a escola. Ok? Tá certo? Espero que todos estejam bem. Se sair de casa, use máscara. Lave bastante as mãos. Olha eu fazendo mímica. Olha eu fazendo mímica. Isso aqui é uma mímica. Eu estou dizendo que eu estou lavando as mãos. Quando eu faço assim, é porque eu estou botando a máscara. Quando eu faço assim, estou ajeitando o cabelo. Assim. Óculos. Então, a mímica já vive na vida da gente. A gente é que não percebeu. Olha aqui quando eu faço assim, que está tudo bem. Se eu fizer assim, estou triste. Se eu abrir os braços, eu estou feliz. Se eu fizer assim, ficar assim, eu me mostro que eu não estou tão feliz. Ok? A mímica já faz parte da vida da gente. E a gente vai levar essa mímica para o nosso dia a dia. Pesquisa aí em casa com a mamãe e o papai. O que é que vocês fazem de mímica que vocês ainda não perceberam. Mas vão perceber agora. Já que todo mundo, nós estamos tão unidinho. Olha, unidos. Olha como é unidos. E mímica, isso é unido. Olha como estamos unidos com a nossa família. Graças a Deus. Não é? Beijo. E até a próxima. E até a próxima.